Gente, é pessoal no posto central, gente, é gasolina boa, é trabalho bom, é posto central trazendo as atuações, olha como está nosso posto, graças a Deus, é um grande trabalho por dona preferência, porque o posto tem preço, tem qualidade, tem amigo, tem imprensa, imprensa é o Rondashow, 2018, posto central, nossa pia, avenida, Maldives Ponte, a Rondashow, uma ponte-se, trabalhando melhor pra você, viu? Trazer brindes, presentes, sorteio de motos, duas motos sérios quilômetros, e abasteça o mês todinho, se ele tem um, sabe o mês, 500 reais em dinheiro, não perca, tudo isso é o posto central, trabalhando pra você, cliente, e você só tem a ganhar, ah, tá show, até o nosso empresário trabalhando, no Marcontes, tá vendo, gente? Alô, ah, deixou Aqui todo mundo trabalha, gente, até o empresário, no Marcontes, trabalhando, né, e cheio das motos, gasolina, viu? É todo mundo trabalhando É, conta Cal improving, classroom professor atingida Sal", para lá Am seguida Qual?' Mar장이 O que pedem a Cutie? Dona mer? Salão Que imprensa, Росс AI Deixou Todo mundo trabalhando, todo mundo trabalhando Todo mundo trabalhando God Ac 954 Central Se abastece, ganha pouponce Ih, que sorteio. É duas motos zero por quilombo entrou. Hã? Só falar bem. Olha lá. Já que eu sou com o pãozinho das motos aqui, já. Olha, no final do mês vai ser sorteio. Duas motos zero por quilombo. Vamos ganhar no posto central. O que você comete nesse posto? Bom, né? Qualidade nessa peixe. É muito bom, né? Atação, viu? Vamos falar bem. Falar bem e abastecer você ganha cupons, viu? Ganhar brindes. Duas motos zero por quilombo aqui, só do mês, viu? Vai ser muito bom, viu? Vamos lá. Alô. Arro do show. Influência. Mostra o destaque em publicidade, em trabalho aqui. O posto central, viu? Traz as lojas, as melhores destaque que tem nessa peixe. Posto central. Abastece, abastece aqui com gasolina de qualidade, viu? Abastecer você ganha dois cupons. Para ganhar duas motos zero por quilombo. Olha a moto lá, viu? Motinha lá. Para sair daqui. Com uma motinha zerada. Moto zerada ali, olha. Cuponzinho lá, viu? Viu? Os caras abastecer você ganha dois cupons. Aí os caras no final do mês que tem sorteio, ganha 500 reais em dinheiro aqui, viu? É, só aqui no posto você tá, viu? Arro do show. É só falar bem. Falar bem, é um sabadão, né gente? Sabadão, sabadão, muita coisa boa aqui no posto central. Olha as promoções, os prints nós temos aqui. Trazendo as atrações de... Do posto central. Olha aí, ganhou dois cupons. Ganhou? Ah, obrigado. Olha, você já ganha duas motos zero por quilombo. Vai ser sorteio. Olha você no mês todinho. No final do mês você tem 500 reais de dinheiro no posto central. Alô, obrigado. Pessoal nome como é? Sandra. Obrigado Sandra. Arro do show imprensa. Só frisar bem. Alô, bom dia. Frisar bem como é? E aí Arroda, beleza? Tá beleza. Só imprensa posto central. Você tá com posto central? Moral, né? É moral, é moral, é moral. É isso mesmo. Alô, vamos frisar bem. Bom dia, Thaleson. Ei, Thaleson. Falar bem posto central, né amigo? Pega duas motos zero por quilombo todo mês. É sorte que o posto central tá trabalhando com você. Obrigado cliente. Alô. Arro do show trabalhando aqui com posto central. Fazendo a maior desqualidade de muita cidade. Sobre a cidade de Arro do show. Arro do show. A gente sabe. Bom dia, vai ser muito bom. Bom dia, Brasil. Bom dia, nossa festa. Arro do show é a mesma matéria, viu? Só falar bem. Do posto central, hein? Massapê do Rio 18. Alô. Arro do show. Só cruzar bem. Arro do show. Publicidade é falar e conversar. E olha onde é posto e tal. É de um ganho de 200 reais. Marque agora.